Alinhado, lá por fora coloca as guapa louca Faltando middle fast e for finish, vai chegando middle fast Faltando for finish, vai se colocando Atenção, foi dada a partida para o segundo palio do programa Clássico Jockey Club de São Paulo Avança efetivo o Bull e vai tomando a primeira colocação Vai sacando cabeça e pescoço, Loren vai forçando pelo meio de raia Toma a ponta, Feliz Rainha avança E lá por fora o Capur passou para quarto Vão se aproximando da curva de chegada na ponta, Loren contorna a curva de chegada Entram pela reta final do Clássico Jockey Club de São Paulo E a Loren ponteia, mantém meio corpo de vantagem Feliz Rainha tenta avançar por fora Efetivo Bull próximo em terceiro, Capur em quarto, Guapaluquim Quinta em frente às gerais, na ponta, Loren está brigando Mantém cabeça e pescoço, Feliz Rainha avança por fora e vai dominando Vai sacando cabeça e pescoço de vantagem Efetivo Bull, tenta descontar na luta pela primeira colocação Mas faça a melhor e juntinho aos paus o Forfines com grande ação O Forfines tomou a terceira, tomou a segunda e tenta a primeira Na ponta, Feliz Rainha tem cabeça e pescoço, avança Forfines e cruza Uma faixa final, primeiro Feliz Rainha, segundo Forfines Depois faça a melhor, Loren Até os demais, vamos aguardar o placar Anunciamos vitória da meia dúzia, Feliz Rainha Feliz Rainha